Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é um pouco polêmico, né Gustavo? Tá, é isso aí, com certeza. É, papagaio é meu filho. Hoje vamos conhecer a viúva negra do sertão. E nós vamos descobrir o porquê ela matou quatro maridos. Isso mesmo, quatro maridos. Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para alcançarmos a tão sonhada meta de 2 milhões de inscritos no canal. Tá aí comendo biscoito, né? Não é gornal da gravação, né? Foda a puta. Voltamos com a entrevista exclusiva com a viúva negra do sertão. Nazaré Félix Lima matou quatro maridos. Detalhe que o nome dela é Nazaré, né? Nazaré, assim, já, né? Tem uma ligação aí. Até hoje, Nazaré continua despertando paixões. Sexy. A matadora que desperta paixões. O temazinho que fizeram... Não, o tema... Melhor, tipo, quem deu a ideia desse tema? A matadora que desperta paixões. Ele acabou de falar que o apelido dela é a viúva do sertão. Por que não botaram a viúva do sertão? Nós soubemos que ela tem uma pessoa que é apaixonada. Tá esperando que a senhora saia daqui pra lhe propor casamento. Quem é essa pessoa? Oi. Eu também tô interessado em ver alguém. Mas no mato não, tá só de amor. O pretendente é João. Ele conta que chegou a ter um caso com Nazaré no passado. Eu conheci ela nova, uma mulher que não mostrava ser violenta, nem nada no mundo, não. De jeito nenhum. Peraí, ele é um pretendente. Ele escapou. Na verdade, ele não é um pretendente, é um sobrevivente, né? É boa, exatamente. Meu Deus. João que se separou há pouco tempo da mulher, hoje defende Nazaré, a sua grande paixão. Essa mulher fazia alguma coisa, minha gente. Que a pessoa matou quatro maridos e o homem é apaixonado por ela. Bebe, aí fica judiando com ela, fica maltratando, aí por isso que ela mata. Ah, gente, é justificado. Ela que faz o executivo judiciário, é ela. Me bateu, tá na minha. Mas quatro vezes, minha filha. João já tem planos para quando Nazaré sair da cadeia. Peraí, é sério que o João quer casar com ela ainda? Se ela chegar hoje aqui, eu boto ela dentro da minha casa, se ela quiser. Meu pai amado. Ele tá se confiando, eu acho que realmente é aquilo mesmo. Eu acho que o povo matava ela. Aí como ele não mostra, ele tá se confiando que ela vai matar ele. Que ela não vai matar ele. Peraí, deixa eu olhar uma coisa. Como é o nome dele, João? Não sei. Antes de fazer esse vídeo, eu vi uma matéria que... Peraí. Segundo a matéria da Globo, do G1, diz aqui, ó, que o homem que ela matou, né, que suspeita de ter matado, era conhecido como Tico. E que foi assassinado a pauladas. Tico. Eu não sei se era aquele. Vamos ver se alguém falasse. Vamos lá. Você sempre gostou dela? Sempre gostei. Mesmo sabendo que... Mesmo sabendo o que ela fazia e do que faz. Nazaré sempre atraiu o interesse de muitos homens. Você não viu ali, ela piscando o olho. Velho, repara, olha só. Eu, um cidadão de bem, maravilhoso, gente boa, gente fina, nunca matei ninguém. Ninguém me quer. Nazaré matou o quadro, o homem tá na fila pra morrer. Ainda tá arrumando a casa já pra ela. Eu vou matar também. Mesmo presa, recebeu várias propostas de casamento. Carta de amor. Caramba, você não vai seguir a casa. Minha, tua casa também tá muito melhor do que você. Tamo aí. Tamo a sacana. Admiradores de todo o Brasil. E até do exterior. Meu Deus. É, vai ser internacional. Meu Deus. A senhora respondia essas cartas? Respondia. Um dos pretendentes conquistou o coração. Conquistou. Pretendentes conquistou. Um dia Nazaré. Um homem chamado Euclista. Eu... Como é? Foi uma criança. Como é? Eu e você, dois de coração. Nazaré sempre se correspondia com Euclides. Em uma das cartas, ele diz que a viúva negra não soube escolher bem os maridos. A letra é maravilhosa. Mas, enfim, assim, depois que essa matéria foi veiculada... Não, antes, o povo do Brasil todo já conhecia ela. Eu vi isso, sim. E aí começou a mandar carta. É. Meu Deus. Mas será que o povo tá na detiração de onda? Eu não sei. O povo, você sabe como o povo é? E pede uma chance. Me deixa amar você. Sei que tais gostar... Que vais gostar muito de mim. É Portugal? O tempo é o remédio. Me deixa amar você. Sei que vais gostar muito de mim. O tempo é o melhor remédio. Nazaré, em uma carta, retribui o carinho de Euclides. Te amo. E não é por interesse. Quero viver do teu lado e... Eu quero saber a fórmula disso. Eu preciso, gente. Sou uma mulher que tenho raiva de traição. Não gosto de ser traída. Por isso, sempre ganha... Que não suporta traição. Ele era o seu príncipe encantado? Era porque ele entendeu. Nem o narrador conseguiu entender o que é isso. Não é angústia, sei lá. Enfim. Se eu encontrasse com ele, eu tinha certeza que eu estava apaixonada. Só por a foto. A senhora se apaixonou pelo vídeo? Por as fotos e as cartas. Eu estou apaixonado pelas cartas. E nem para mim. Ele foi solto e não escreveu mais. Não sei o que aconteceu. O que a senhora... Ah, o cara estava preso também. Ele trabalhava. Ele acabou de falar que foi solto. Ele estava preso na prisão de Bangu. Ele estava preso. Como ele mandava a carta? Eu não sei. Ele estava preso. Bom, ela respondia a carta. Ela está presa. Então, tem como. Eu gostava de falar que eu era boa dona de casa. Eu era amiga. Eu gostava de cuidar do homem. Ver o homem andar limpo. O bar da terra. O que a senhora piscou o olho para mim? Que eu não entendi. Para ele. Ah, a senhora gostou do cinegrafista? Ele é bonitão também? A senhora gosta do... Todos são lindos. Todos são lindos. Eu não tinha ideia. Todos são lindos. A senhora, então, quer conhecer esse seu apaixonado? Descer, né, doutor? Mas João já conhece ela. Ele não falou que teve romance com ela no passado? Então, aí está mostrando, remostrando. Tá. Quero ver o que ela vai falar. Nunca nem vi, já precisou? Desejo que ela saia da cadeia. Ana Nazaré, o quê? Ela deu uma olhada ali, tipo, João, eu vou acabar com o resto que você ainda tem. O que a senhora achou da proposta aí, doutor? Deus me livre. É lógico, cantando por aí. Tem outra aí que ela vai lá pro estário, o que você acha? Não. Ela não mata só por fora, não. Mata por dentro também. A senhora não gostou, doutor? Eu conheço ele. A senhora conhece ele? A senhora acha que ele está mal intencionado? Eles são louco. Eles estão louco. Quero um homem desse, Deus me livre. Mas por que a senhora fez assim? Porque ele já deve mandar cavar a cova. Dele. Teve a pausa, né? A cova. Dele. E zaga. Nazaré se transforma. Eu dava um tiro na cabeça dele. Gente. Acho que foi o quinto que ela matou. Foi esse mesmo. Tico. Tô com ódio. Tá com ódio? Mas, gente, por quê? Ela não vai se reabilitar nunca. De uma hora pra outra. Será que é do que a personalidade? Você viu que ela realmente mudou. Até o rosto. A senhora agora me assustou também. A senhora tocou uma expressão. Mudou de novo, tá vendo? Menina, tô com medo. Não tô vendo a minha ideia. Desculpe. Se você se encontrar comigo, mais uma vítima em erro marinho. Mais um trabalho pra polícia. Isso daí tem cara de que aconteceu alguma coisa há muito tempo. Ele que se cuida agora. Porque quando eu falo assim, foi ex dela, ela tem ódio por algo. Não sou assim tão mal, não. Eu gosto de dar carinho, eu gosto de receber. A senhora carinhosa. Um pouquinho. O pior que parece meme, né? Um pouquinho. O povo tiver que fazer você carinhosa. Um pouquinho. Dá um tiro na cabeça. Que fatal. Beijo no tempo. Infelizmente, eu já vi aqui que infelizmente ela faleceu. A viúva do sertão. Segundo que eu pesquisei aqui no site do blog do FM, morre no Alecrim, a viúva negra de Leomo Marinho, acusada de matar ao menos seis maridos e vira destaque na mídia nacional. Eu pesquisei aqui, li, ela morreu com 66 anos. Infarto. Mas assim, ok. O problema é que ela tava solta. Ela morreu no meio da rua, assim, do nada. Teve infarto e morreu. Gente, como é que solta? Rapaz, eu, policial, eu fui com medo. Rapaz, não sei de nada não. Enfim, gente, né? Eu achei o vídeo interessante, né? Nem tudo é engraçado, né? Tem coisa que é muito interessante. Se gostou, não esqueça de deixar abaixo qual o próximo vídeo que você quer ver analisado. E aí, você gostou dela? Fiquei com medo. Quer conhecer? Não. Manda uma carta pra ela. Não, não. Não quer não, né? Enfim, gente, até logo. Tá falando, tá não? Eu não. Eu me livre e livre dessa hora.